E aí pessoal, como fazer muda de tomate, veja, tem aqui uma caixinha de suco, furei aqui, ó, aqui também, já foi lavada, vou colocar aqui dentro, a semente já está aí dentro, veja pessoal, a semente já está dentro da caixinha, tá vendo? Agora vou pegar um pouquinho de terra, para cobrir a semente, cobrir só um pouquinho mesmo, viu, uns centímetros no máximo, depois irrigar com água mineral, veja, estou brincando, pessoas, quer dizer, não é água mineral não, é água já de reúso, veja, só deixar na sombra, em 3 a 4 dias, ela vai germinar a semente, falou pessoal, valeu demais, tá tudo feito na caixinha de, é só deixar na sombra, pegando um pouquinho de sol, a luz e qualidade é suficiente, veja como ele está bonito, as folhas grandes, verde, para fazer a Photosite, e absorver mais energia do sol, para adquirir nutrientes, um detalhe aqui, ó, temos, tem aquele filtro de café, casca de balão, folhagem, veja, tem bastante adubação orgânica, com tomate,